Cintura baixa, barriga chapada amostra, fazer regime pra ir numa festa, receitas milagrosas pra emagrecer. Peraí, que ano é hoje? O padrão beleza igual a magreza, que dominou os anos 90 e 2000, afetou a autoestima de muitas meninas e mulheres. E ele já mandou avisar que está voltando. Mas o que isso significa depois que corpos reais passaram a ser vistos e valorizados? Será que a gente avançou o suficiente pra resistir a uma moda que quer esmoldar? Meu nome é Aimê e são essas perguntas que eu vou responder hoje. Mas antes, se você está chegando agora, saiba que esse trabalho só é possível graças às apoiadoras da revista Asminas. Então, se você gosta do nosso trabalho, apoie a gente também. E não esquece de deixar seu like e um comentário aqui nesse vídeo que isso nos ajuda mais. 20 anos atrás, parecia que ser bonita, passava obrigatoriamente por ser magra. Muito magra. E a moda era uma das grandes difusoras dessa ideia. Junto com a indústria do entretenimento, que fez a gente acreditar que essa padrão era gorda. Eu disse a mim, vá em frente. Passe uma chance. Hire uma garota inteligente, gorda. Então, se a gente passou a ver uma campanha publicitária assim, ou uma diva pop assim, ou uma passarela assim, é porque muitas mulheres deram um basta em ter a sua aparência validada pela moda. Na última década, o movimento Body Positive colocou a beleza dos corpos reais em evidência. Não foi fácil, não agradou muita gente. Acontece que essa ideia de beleza diversa, que mudou tudo na moda, talvez não tenha mudado tudo tanto assim. Nas recentes semanas de moda internacionais, só 17 de 219 desfiles tiveram pelo menos uma modelo plus size. Significa que mais de 95% das modelos eram magras e nem 4% eram modelos mid-size. Esse adeus ao corpo curvilíneo também parece ser uma tendência entre as celebridades e influenciadoras. Esse ano, no Met Gala, que é um evento tão importante para o mundo da moda e de muita repercussão, o grande homenageado foi Karl Lagerfeldt. Um estilista que pode ter deixado um legado importante como criador, mas também deixou a lembrança de falas gordofóbricas e preconceituosas. Falas que ajudaram a construir a ideia de magreza como um acessório de luxo, que se paga caro para ter. O movimento Body Positive e toda essa questão com relação à gordofobia tem as suas discussões claras, avançadas, em seus guetos e dentro da internet. Porque ele ultrapassa essas linhas para mídia, escrita e televisiva, muito como cota até hoje. Ainda hoje, as pessoas demonizam pessoas gordas. Enquanto isso, remédios para emagrecer rápido, como o Ozempic, se tornaram febre. A indicação médica deles é para pessoas com obesidade e diabetes. Mas esses remédios chegaram a faltar em farmácias na Austrália e nos Estados Unidos. Só que para quem está dentro de um mercado de moda, tudo isso não aponta para uma volta da magreza. Na verdade, isso é mais uma confirmação que ela nunca saiu de moda. A Semana de Moda de Paris, que não teve o size dessa vez, sendo que na outra edição, na edição passada, foi um boom de modelos curve, você via que era algo por status mesmo, que era marketing. Porque se eles não acreditam nisso, eles fizeram porque estava em alta. Se acreditassem, não teriam tirado nessa última edição. Existe um padrão, principalmente dentro da moda. Ele está lá, ele está estabelecido, ele está posto, ele está colocado. E dentro desse lugar da moda, hierarquicamente falando, essas pessoas olham para esse movimento body positive, para essas pessoas gordas, como aquela cota que eu digo, peraí, eu abro agora. Vamos dar uma capinha de revista por ano para esse movimento. Ah, vamos colocar duas gordas na passarela esse ano. Então, eu não acredito que esse padrão foi quebrado. Eu acredito que a gente bate na porta, tentando toda hora se acomodar ali naquele lugar, mas a gente não entra. A diversidade corporal nas passarelas parece ter sido só mais uma resposta superficial e temporária para um problema estrutural e antigo, que grande parte da moda não se comprometeu verdadeiramente ao mudar. O que a gente vê é uma série de movimentos culturais, independente de estar relacionado a corpo ou não, que está tentando fazer voltar de novo a Europa como centro. E aí, quando a gente olha para essa questão dos corpos, não deixa de ser um... De onde que vem esse movimento de body positivo? Não é de lá. É das Américas que vem muito esse movimento, da Austrália também. O que a gente vê agora nos desfiles é ah, esse é o assunto, então a gente fala de body positivo. Agora, isso já não é mais assunto, a gente já tratou disso. Eles trataram o movimento como um modismo. E a indústria da moda mostra que não quer mudar tanto assim suas estruturas. Quando você vai aprender moda, o croquis ainda é um croquis magro. São poucas as universidades e instituições de ensino que formam profissionais focados em modelagem plus size. Tem todo um invólucro técnico dentro da moda que é construído no dia a dia para que a gente continue não avançando nesse lugar. E isso fica ainda mais complicado aqui no Brasil. Onde o povo quer seguir modas e tendências feita para corpos tão diferentes dos nossos. As nossas marcas são marcas que ainda olham muito para a Europa. Olham desfiles de alta costura como padrão. Olhar para as nossas referências e inspirações é importante. Porque moda não é só sobre roupa, mas é sobre imaginação, desejo e identidade. A gente está começando a aprender a não ser tão vira-lata. Com essa coisa de ficar muito abaixando a cabeça para os padrões de fora. Porque a gente estava vindo de uma discussão, de repente vocês cortam essa discussão. Então a gente o coloca nos nossos desfiles. Os nossos desfiles que têm que ser mais importantes para nós. Diversidade precisa ser um compromisso. E não uma coleção que fica velha na próxima estação. A aparência muda. Seja por motivos naturais ou porque a gente quer mudá-la às vezes. Mas é importante ter isso em mente. O que a gente quer. E não o que a gente é convencida a querer. Gostou desse vídeo? Então compartilha por aí e conta pra gente aqui nos comentários o que você achou. Beijos e até a próxima. Tchau.